Fala pessoal, beleza com vocês? Muito feliz mesmo, obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal, aqueles que contribuíram para que esse número fechasse em mil inscritos, isso prova que os conteúdos que eu venho colocando aqui, ele está sendo bem aceito aqui pelas pessoas. Tem alguns que entram, como eu falei em outro vídeo, para perturbar, mas aí a gente não tem que dar tempo a essas pessoas, eu tenho que ocupar meu tempo com aquelas pessoas que estão querendo alguma coisa séria aqui no canal. Então é isso que eu venho fazendo. Então muito obrigado a todos mesmos, a todos mesmo de coração. E vamos aí para o ano de 2018, atingir aí os 10 mil, os 20 mil inscritos. Então, eu recebi uma encomenda aqui de uma loja para fazer três placas, que são essas daqui, para a loja, uma loja de surfing. Na verdade, isso aqui vai virar um quadro decorativo, vai ter moldura e tudo nessas peças. São três, um tamanho 60 por 80, um trabalhão imenso aqui que eu estou tendo. E nesse momento eu estou no terceiro, na terceira peça, preenchendo as linhas dos desenhos que estão aqui. Em seguida eu venho com, na verdade eu estou contornando, em seguida eu venho com o preenchimento de todas as linhas que estão aqui nesse trabalho. E finalizando essa parte com a pirografia, eu vou para a parte do verniz, aplicação do verniz, em seguida eu vou confeccionar as molduras e finalizo com o acabamento. Tem mais dois trabalhos que estão ali na outra mesa, são plaquinhas menores de Wi-Fi e outras coisinhas pequenas que a pessoa pediu. e também vou estar mostrando nesse vídeo aqui. Então, peço que você, se não é inscrito, que você se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, que você compartilhe, que você comente, que você dê aquele like. Só lembrando que esse vídeo aqui, ele está sendo direcionado para aquelas pessoas que estão iniciando na pirografia. que está desempregada, que quer se ocupar, que quer ganhar uma grana, trabalhando com a técnica. De início, eu aviso logo, é um pouquinho difícil. As pessoas começam a desistir porque essa canetinha aqui esquenta muito. Então, não tem paciência a se adaptar. A princípio não tem paciência porque não consegue se adaptar com a canetinha. Mas, com paciência que tem que ter e dedicação, você vai se adaptando e vai chegar ao nível que eu estou. Espero que vocês ou você acompanhem esse trabalho ou esse vídeo até o final. É isso aí, nos vemos lá no finalzinho da finalização desse trabalho aqui. Vamos lá no finalzinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falo os trabalhos porque eu fiz os três quadros que estão aqui atrás, mas essas plaquinhas aqui de Wi-Fi, umas outras com a marca do estabelecimento da pessoa e na verdade duas placas com a marca da pessoa, que no caso aqui é Recife Import. Então, tem esse modelo aqui e tem o outro com o queiral e a prancha ligada ao sofre. Aqui o cliente pediu para mim fazer dois porta-chave. Então, está aqui. Foi criado dois porta-chave nesse modelo aqui, um com essa pirografia e o outro com essa pirografia aqui. O trabalho é todo acabadinho. Só falta agora colocar a etiqueta aqui da minha loja, que é artesanatos na vitrine. Então, eu vou colocar só as etiquetas em todas as peças e aí entregar o cliente. Já foram finalizadas, todas estão envermizadas. Acabada com o acabamento aqui com o cordão sisal em todas as peças. É isso aí. Esse vídeo é direcionado, como eu já disse lá no início, às pessoas que estão iniciando na pirografia. Não tenha medo, compre seu pirografo. Tenha paciência, vá praticando, porque no início é complicado mesmo, né? Alguns pirografos, a caneta esquenta muito devido à temperatura também muito alta. É a adaptação da caneta nos dedos. Mas se você for uma pessoa perseverante e praticar, você conseguirá chegar ao nível que eu dou. Eu não só faço isso, tem outras coisas mais que falo em um outro vídeo mostrando todo esse trabalho que eu faço com pirografia. É isso aí. Não se esqueça de dar aquele like e comentar aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Não passe por aqui, não veja esse vídeo assim. Ficou interessante, mas eu não vou me inscrever. Se inscreva, quem sabe que os próximos conteúdos que eu colocar aqui vai ser interessante para você. É isso aí. Um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos.